Para mim é coisa simples, nós crescemos e funcionamos dentro de uma estrutura celular condicionada sem ter consciência que essa estrutura era condicionada aí pelos estudos nós fomos nos condicionando a estudar sobre essa estrutura condicionada então o que ocorre é que permanece a estrutura condicionada agora consciente de seus condicionamentos mas o simples fato de conhecer o condicionamento não livra você do condicionamento um exemplo simples, quantos de nós já leram sobre o condicionamento de comer carne e não consegue sair fora do condicionamento de comer carne ou do condicionamento de fumar ou de outro padrão de comportamento obsessivo compulsivo não consegue sair desse padrão de comportamento obsessivo compulsivo Então o que eu vejo é que precisa ter uma explosão de outras áreas, de outras células cerebrais não condicionadas com uma energia tão forte capaz de depurar essas células condicionadas pelas quais nós funcionamos, nós funcionamos durante tanto tempo e manter a unidade dessa estrutura celular depurada de forma lúcida, amorosa e integrativa Jesus, Buda, Maomé, Kardec, o nome que você quiser aí, Guitas o nome que você quiser, oração, crença faz tudo parte da velha estrutura condicionada isso não modificou a estrutura do homem até agora é outro tipo de condicionamento que se usa para tentar sair dos condicionamentos herdados transculturais mais que um bom olhar na história e no momento atual da humanidade você percebe que esses condicionamentos ao invés de integrar a humanidade inclusive está sendo usados para controle e ainda mais segregação da humanidade